Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, assessores, funcionários aqui presentes, policiais militares. Senhor presidente, eu queria hoje trazer essa tribuna antes de falar no assunto segurança pública. Nós temos duas cidades hoje fazendo aniversário no estado de São Paulo. É a cidade de Monte Castelo e a cidade de Álvaro de Carvalho. Estou querendo aqui parabenizar a todos os moradores, amigos e amigas da querida cidade de Álvaro de Carvalho e Monte Castelo, mandando abraço a todos e contando sempre conosco aqui na Assembleia Legislativa. Eu queria antes de falar também sobre uma ocorrência muito grave para mostrar a realidade do nosso Brasil, dizer que hoje pela manhã nós estivemos no Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, junto com o doutor Paulo Prazac, que é o presidente daquele tribunal, e também junto com o doutor Davi, que é o presidente da Defensoria Pública aqui em São Paulo, onde foi inaugurado no Tribunal de Justiça Militar uma sala da Defensoria. Quero dizer que eu aqui publicamente agradecer ao doutor Davi por essa providência que há muito nós esperávamos e que tem a ver também com a nossa lei aqui, nosso projeto de lei aprovado pelos senhores deputados, que posteriormente foi feita uma lei aqui no estado de São Paulo, ou sancionada pelo nosso governador, é a lei 16.786.18. 16.786.18, que dá assessoria jurídica total e gratuita aos policiais civis, policiais militares e policiais técnicos científicos do Estado de São Paulo. A partir desse momento, o Tribunal de Justiça conta também com uma defensoria pública. Agradecer à doutora Denise, que será a defensora destacada lá no Tribunal de Justiça, e desejar muito sucesso nas missões que ela executará, e dizer à Defensoria, conte conosco nessa casa também. A ocorrência que eu queria citar hoje aqui, não sei se meu tempo vai ser bom, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, é sobre essa matéria na Folha de São Paulo de ontem, por favor, Júnior, que trata do problema dos policiais que estão trabalhando lá na região de Presidente Venceslau. Policiais de elite de São Paulo são alojados de forma precária, em força-tarefa contra o PCC. E a matéria traz aqui a maneira que esses policiais estão sendo alojados, uma maneira humilhante, uma maneira até desumana, onde esses policiais estão dormindo em locais inadequados, locais insalubres, além de todos os outros requisitos necessários para um bom alojamento, para uma boa alocação dessas pessoas, esses requisitos não estão sendo seguidos. Portanto, por incrível que pareça, o preso que está lá em Venceslau está tendo uma melhor vida do que o policial militar que está agindo para evitar essa fuga, evitar esse plano de ação de resgate de presos do PCC. Em contrapartida, nós recebemos a notícia ontem de que o juiz determinou a remoção do Marcola e outros presos para presídios federais, o que acontece num momento muito bom. Porque o jeito de acabar com esse problema é transferindo esses presos para presídios federais, o que faz com que de imediato seja cessado toda essa grande preocupação, toda essa operação policial que tem prejudicado aqui a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, deslocando policiais da Rota, policiais do COE, policiais das Forças Táticas para agirem estritamente na cidade, na região de Presidente Venceslau, o que prejudica toda a população. Portanto, a cidade de São Paulo está sem viaturas de Rota, está sem o policiamento do COE para realmente trabalhar na cidade de São Paulo e em outros municípios, defendendo a sociedade e combatendo a criminalidade diariamente. Outra notícia que eu queria falar aqui, do absurdo que se encontra no nosso país, por favor, Júnior, é uma matéria que saiu no Globo News. Referente ao Rio de Janeiro. Prestem atenção nessa matéria. Mulher é morta no Rio seis dias após postar em rede social mensagem que irritou criminosos. O que acontece aqui? Uma mulher, eu não sei o envolvimento dela ou não, ou se ela conhecia alguém nessa situação ou não, essa jovem, Ellen Alves de Oliveira, Ellen Alves de Oliveira, ela postou em rede social uma mensagem que deixou os criminosos do crime organizado lá do Rio de Janeiro irritados. Então, o que aconteceu? O crime organizado passou a vigiar a vida dessa mulher, ela foi sequestrada, ela foi espancada, ela foi torturada, e ela foi esquartejada. E não bastasse tudo isso, ainda colocaram fogo nos restos mortais dessa senhora. Gente, eu pergunto, o que está acontecendo com o Brasil? Olha o que está... A pessoa é presa, torturada, esquartejada, e ainda toca um fogo nos restos mortais. O que está acontecendo com o nosso Brasil? Cadê os direitos humanos, que reclamam tanto quando morre um bandido? E numa situação dessas, que um cidadão passa por isso aqui, nós não vemos manifestações de direitos humanos, nós não vemos ninguém tacando fogo em ônibus, porque dizem que quem taca fogo em ônibus, para mim, é bandido. Dizem que é a população se manifestando. Então, eu pergunto, em que situação se encontra no Brasil? Isso aqui a gente não vê nem em países de décima categoria, nem em países que nós temos pessoas que não são nem civilizadas, como tribo indígena, etc. Nós não vemos esse tipo de atitude, gente. E ninguém fala nada, todo mundo acha normal. A mulher foi presa, torturada, esquartejada, e ainda teve o seu corpo totalmente queimado. O Ministério Público aqui decretou a prisão dos criminosos. Agora, eles têm que ser localizados, porque é só decretar a prisão, não basta. Eles têm que ser presos e pagarem severamente pelo que eles fizeram aqui. Porque é um absurdo, é uma coisa medieval, é uma situação assustadora o que nós vemos acontecendo no Brasil. Eu, esse feriado prolongado, eu tive a oportunidade de viajar com a minha esposa fora do país, e nós tivemos um país onde não se fala jamais em atacar um agente da lei ou uma autoridade, e também um cidadão, um cidadão comum, um pai de família. Aqui no Brasil, isso passou a ser corriqueiro. Pessoas são mortas, pessoas são estupradas, pessoas são esquartejadas, e nada acontece. Precisamos mudar, sim, urgentemente, a situação do Estado brasileiro. Nós estamos numa guerra, uma guerra muito difícil, e quem perde sempre é o cidadão. Muito obrigado, senhor presidente.